Vuh, vuh, vuh! É um neném! É um neném de papai! É um neném de papai com essa boca suja! É neném! Ele tá com um pouquinho suja comidinha que o neném comeu? É neném! É um neném de papai! É um neném de papai! Neném! E aí E aí E aí E aí Tá pegando câmera, papacinho? Tá pegando câmera, nenenzinha? Tá pegando câmera, nenenzinha? É pôr na boca não E aí? Obrigado.